Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça, sou Alex Brito. Hoje nós vamos mostrar informações sobre as últimas chuvas que caíram na Bahia. Nós vamos ver que caiu chuva forte em vários municípios da nossa região. Inclusive nós estamos vendo um rio aqui na região de Caetanos. Essas chuvas elas passaram dos 120 milímetros em menos de 3 horas. Então são imagens impressionantes, barragens transbordando, são rios passando por cima de ponte, uma cheia muito grande. Nós temos imagens, além do município de Caetanos, também temos imagens impressionantes do município de Mirante, Anagé, entre outras. Está bem pessoal? Acompanhe o vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like e também compartilhem os nossos vídeos. Ative o sininho de notificações para ficar sabendo de todos os vídeos que nós postávamos. Mirante está em estado de alerta, viu? A água já está chegando na metade de um poste de energia. O fio de internet já está coberto pela água, o perigo agora de entrar na água também, risco de choque. A situação está complicada, estado de emergência aí, alerta os moradores que ficam nas proximidades do rio aí, muito cuidado. Olha aí, galera do grupo, ó. O rio emirante hoje, 30 de novembro de 2021, ó. Começou a invadir a ponte. Olha, moço, de ponte já havia ali na venta, viu? Começou a invadir a ponte aí, galera, ó. 30 de novembro de 2021. Muita água em mirante. Invadiu a ponte, ó, galera, a água. Invadiu a ponte. Ó. Está perigoso ir embora. Olha a água onde está aí, ó, galera, ó. Passou em cima da ponte, patrão, aqui, ó. E essas são imagens do município de Caetano do dia 30 de novembro de 2021. Depois das fortes chuvas que caíram, vejam só a quantidade de água que está descendo neste rio que corta todo o município. Esse rio, ele cairá no Rio de Contas e, posteriormente, vai desaguar na barragem da Pedra no município de Jequié, Bahia. Agora aqui já são imagens de outro ponto. Vejam só a extensão dessas águas. Talvez algumas pessoas possam pensar, né, ah, mas não é tanta água porque parece ser um pouco fino o rio. Na verdade, para esse rio, que é de um porte pequeno, é muita água. A água, ela transbordou de forma muito grande. A barragem sangrando aí, avô. Olha para o senhor ver, ó. Não tem dinheiro aí. Tem não? Está ponto, você é doido? A barragem, 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 a barragem. Olha aqui, ela está com mais de metro aí, ó, sangrando, mais de metro. Olha para o senhor ver aqui, ó. Vamos agarrar, que bom. É o bagate. Olha a força da água. Olha o que você vê aí. O Rio e o Rio, o Rio, o Rio e a Porta. O Rio Paraí o Rio que passa ali, é o Rio que passa ali, é o Rio de Janeiro. O Rio e a Porta que surgeelo, é aquele que passa lá atrás da türde. É o Rio aqui do Rio, é outro que vem da terra, né. É o Rio e a Porta. O Rio é no Santararea aí, Ele vai sem mat schleter ardor. Aqui agora são imagens do município de Anagé enviado por Geovane FG. Vejam só o momento exato em que a chuva forte de grandeza do dia 30 arrancou o telhado. Olha lá nos acarias, o telhado de ferro caiu. Hoje dia 30 de novembro e acho próximo Anangé transbordando. Olha a força da natureza, canal Coisa de Roça, olha aí. Olha a força da natureza. Vejam só esse motoqueiro no município de Areião, atravessando em cima dessa ponte com uma moto. É muita coragem. É muita coragem. Boa noite. Boa noite. E aí